E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de a fazenda simulada, deixa eu dar um confere aqui Ah, tô no rádio, tô um, tá, se quiserem me chamam no rádio apresado hein Turma, tamo indo lá pra começar né, a nossa terraplanagem, vamos instalar logo essa cafeteria pra render né A cafeteria praticamente vai pagar o valor do empréstimo né, mensal E a nossa horta vai manter a fazenda e também quero que sobe dinheiro pra nós adiantar o pagamento do empréstimo pra terminar antes né Beleza turma, show de bola, vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa pra fazer Troquei de roupa lá galera, coloquei uma roupa agora de chuva porque pode ser que venha mais chuva né E essa reta escavadeira aqui ela não é cabinada né, não tem cabine né bicho então É isso aí, beleza, show de bola, vamos que vamos turma Eu vou ter que vir aqui na loja pegar um reboque pro case E aí o Zeca chega aqui pra gente tá fazendo o carregamento já né Tem que deixar tudo no mesmo patamar né, no mesmo, nessa mesmo nível aqui ó, tá, beleza, fechou Isso aí galera, primeiro de tudo tá aí na madeira né O Zé vai comprar essa madeira aqui, tá mexendo com a madeireira ali embaixo fazendo uns compensadinhos e tal Então ele vai comprar a madeira, beleza, então estamos carregando aqui Pra depois a gente dispensar aí, e aí vai dar bom, beleza Uh, que galhado do vento aí Uhum Deixa ali do lado do poço, sai tudo É, dentro da serraria né Ah, fechou Vai ter o lugar certinho Cadê o próximo Pega lá Zeca É alto pra caramba, é que geralmente eu trabalho dentro da gabina e eu não sei É, hum, e esses tocos, será que essa lâmina arranca não né A do Zé arranca né Ah, mas o Zé vendeu Deixa eu puxar pra cá agora essa madeira aqui Isso aí turma, vamos começar os trabalhos Carretrinho Tá baixando a concha aqui Vai pegar aqui e vai jogar pra cima, beleza Será que vai? Não gosta ainda Deixa eu pegar lá de baixo Vai lá Aqui tem uma galhada aqui também, o que que é isso aqui? Ah, uma árvore inteira Tentando catar Não, tem mais aí, embaixo É, tô vendo Rapaz, tem que tomar cuidado pra não cair aqui na linha do trem É, aham Rapaz, vou desligar esta coisa Agradeço Só galinha leve né Eu entendi, só galinha mano Só galinha Não, a primeira vez que você falou eu entendi galinha Depois eu assimilei que era galinho Mas a gente fica inventando a palavra no português É Não, tá avisado pra minha aula aqui não né Não Não Pegou uma carreta pro teu trator André? Não, vou pegar um Bora pesada, bora, bora, bora carregar Sei que vocês são capaz Dando um apoio moral aí Vou puxar a outra lá Não, toca um pouquinho pra frente o Zeque aí Você é aqui nesse negócio aqui? Meu Hã? Vai dentro ali ó Passado pro muro ali ó Isso aí turminha, vamos lá Vamos empurrar agora Essa madeira que tá aqui Pra cima né Isso aqui vai ter que ajeitar tudo tá galera? Pra nós fazer Um drive-thru né Ou seja É o carro passa Pega e vai ter que sair Então Tem que ajeitar tudo isso aí tá Ligar com a reta pra cá Ligar com a limpa Aí ó Agora fica bom pra carregar Bem mais fácil né Bem Aí eu vou aproveitar que eu O Zé tá aqui e vou fazer o pagamento Aí turma É dois mil pro Zé Dos serviços prestados no mês passado tá Então foi dois mil lá Beleza Tá na mão Show de bola Vamos carregar mais um aqui Vamos que vamos Beleza Fechou turma Vamos lá Vamos ó Ajeitar aqui A retro Galera Mais uns Dois dias tá Eu acho que a gente consegue tá liberando Essa reta escavadeira Beleza Sei que demorou um pouquinho né Mas Tinha que resolver erros né Conversamos com O Carlos que é o dono Aqui da Do mod Né da retro Ele passou umas coisas que ele Não escuta Rafa Opa Também não escuta Também não escuta Você quer que ele posicione em algum lugar O que você quer fazer Aham Já Já vou colocar Top Vamos lá Vamos posicionar Então É assim galera Então Falar com Falei com Com o Carlos né E ele pediu pra gente tentar ajeitando umas coisas Beleza Então assim que for ajeitado A gente vai tá Fazendo aí O A liberação né Enquanto isso Os membros vão testando pra gente E aí vai ficar bom demais Então turma Vamos lá Vou carregar de lado Porque eu preciso Tá no nível Que eu quero que puxe Então os P.A. vão ter que ficar aqui do meu lado direito Chega aqui do meu lado direito Beleza Vou só virar aqui já Baixar aqui Começando Eu quero pegar o nível Flat Show do bota Vamos lá Vamos começar a carregar aqui Aqui a visão Vocês podem ver Não é muito aberta Mas já dá pra gente ter uma noção Então a gente vai pegar aqui E vai tá carregando né Diretinho aqui Olha aí Beleza Fechou ó Aí É um dos errinhos aí Que a gente tem que ajeitar né Que é Essas texturas ó Que a gente tá Desatualizado ainda O Andrei acho que já mexeu Nisso daqui Tem que jogar Pra um outro formato Mas enfim É isso aí né Ah é A gente fechou a rua ali Porque Realmente vai precisar né Muito pouca manobra Pra fazer né E vamos puxar em três tratores Faz parte Vamos que vamos Vai dar bastante né Depois eu vou afrouxar um pouco a terra Daí a gente carrega com a frente também Olha aí Sai ele aqui Vem E sorte ó Deixar tudo nesse nível Ó Vem aqui Carrega Vem e solta Mais uma No motor do Andrei Tá liberado né Ainda não Tá 73% É 17 aqui Show Mais uma A gente deve liberar ele Então Já ligou O bichão velho A próxima já enche Top Os motores já estão Rancando Top demais Top demais Show de bola Tá cheio Sabe onde é de bala né Andrei Rapaz Rapaz Eu sei que é lá embaixo Mas o local certinho Eu não sei não Eu vou esperar o mago Encher que o mago é rapidinho Mas ele tá reto de novo Ela vai Andando pro lado um pouco Baixa aqui Baixa aqui Bora lá Pra trabalhar Aí tá bom Um pouco mais pra trás Um pouco mais pra trás Aí Top Z Ixi A máquina tá louqueando A mensagem que tá dando Tá errado Porque a gente mandou pra revisão Agora Essa é do mago É encher rápido Vai mais um pouquinho Aí Deixou Aí mostra pro Andrei Lá Mete ficha Deixe comigo Vou puxar aqui Lá Limpar um pouco Pro O Zeca chegar Bom Eu quero que dê tempo Eu vou afrouxar um pouco A terra E daí a gente Pra parte da frente Vem 15zão Agora Que seu Barulhinho Estrondoso E ali vai mais Eu acho Não vai tanto Igual do Andrei Mas vai bastante É Vamos encargar Assim Quando tá solto Bota a segunda Bota a terceira A primeira É bem reduzida Vai Daí tá bom Daí tá bom Daí não mais Pra ser verdade Aqui vem umas 13 Conchadinha Dessa Ele vai pegar No meu pé Nadir Não pega Eita Pega É o início Do projetão Galera Projetão Da Cafeteria Drive-thru Onde vai ter Uma renda fixa E depois Na colheita Do nosso café Tudo mais É pago mais Porque é nosso Então a gente Coloca tudo No consumidor final Uma forma De ganhar dinheiro Então Como é um café Especial A gente sabe O tratamento É café de importação Eu venho do café Mais caro Então eu posso Cobrar um preço A mais Pelo café Na hora da compra Então foi Pensado nisso Daí Que a gente fez Aqui E vai fazer Cafeteria Beleza Mas é isso aí Vai ficando Tudo no mesmo nível Pega o nível Que está a máquina E vai puxando Daí é top Que nem os outros Valeu Valeu Deixa eu fechar A concha Dá Vou dar uma fechada Agora com A dianteira Pode ir De menos a cerca Beleza Beleza Vou tirar Melhor Vou tirar Daqui Vou jogando Para cá Daí o extrator Entra mais fácil Aqui Que exisão Está roncando Lá embaixo Está roncando Bonito Você é doido Bom Vai ser Estão assistindo A parte 1 Galera Não perca Amanhã A parte 2 Do serviço Terraplanagem A gente ter Terminado Isso daqui E aí Deixado pronto E daí a gente Vem com a parte Do Como é que diz Da estrutura Que é uma parte Super importante Também Aí o mago Já está chegando Vamos carregar Isso aqui Direto Aí está bom Mago Aí está bom Peraí que eu Tenho um botão Aqui Tem um botão Que está fazendo Duas coisas Show de volta Vou carregar Esse resto Aqui Acho que já vai Dar uma carga Inclusive Aí a gente Já limpa Aqui Bonda reto Também é isso É uma máquina Que faz Mais de uma coisa Na costa da frente Tem O reto Que é a parte De trás Tem bastante coisa A maquininha É bem versátil Eu vou dar uma limpada Aqui Bom Já está praticamente pronto Daí eu Viro a máquina E falo Onde que você Posiciona Beleza 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 E aí Curtiram A ideia Do rádio Radinho Show Gostaram Então Curtiu agora Todas as fazendas Aqui no canal Terão Esse recurso Né Aqui Como eu sei Que está Mais reto Aqui Eu vou Para cá E nós vamos Tirando o morro Para cá Daí Eu vou Seguindo Nesse nível Aqui Câmbio 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 Onde é que eu descarrego Essa terra Aqui Você vai ver Uns morros de terra Beirando a cerca Lá Para o lado direito Acelerar a máquina E vamos começar a trabalhar Achou aí Positivo Já me achei Valeu Beleza Aí galera Tá bom Quase cheia Ah Ela tá ficando Um restinho Sem vergonha É por isso Que eu sempre vi Vai mais longe Sempre vi Que ficava Alguma coisa Mas não tinha reparado O que que era Deixa eu limpar aqui Para vocês Fica mais fácil Para vocês Para vocês Acompanhar o trabalho Olha aí Agora vem o Andrei Ó o trenzão Lá Tanto para ferver Quer que Deixa que jeito Ah Para você Acho que é mais fácil Ir pelo Zé Lá e Passar por baixo Aqui com o trator Passar Para você Para você Não dá ré Né Beleza Vá lá Erguei mais Aí Beleza Show Dá 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 Aqui Ficou uma visão Boa desse lado Que eu gostei Melhor Que do outro lado Opa Peguei mais Vou dar mais uma pressãozinha Ela reta Que ela está Meio devagar demais Né Os comandos Damos mais uma pressão Nela E fica bom Tchau 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 Vamos fazer mais um de cada E aí Finalizamos Voltamos amanhã Beleza Beleza Tem que mandar fazer um adesivo Para colar no vidro Daquele Aquele case Ali Escrito Acabou o sossego É bem isso Bem isso Sim mesmo E isso Sobe fazer barulho Mexer no escape dele Não deve estar com filtro Não Tá Diretão Certeza Com esse barulho Aí Mexer no escape Do case Tá fazendo muito barulho Deu medo Nesse sonho Olha só Deixa eu ver se eu consigo Andar um pouco Essa reta Para cá É Não é muito o que eu queria Mas deu boa Ixi Rapaz Calculei mal Não Peraí Que eu já manobra Seis e onze Já turma Vamos carregar Mais uma de cada E vamos Carpir o gato Aí vocês vão ver A segunda parte Do vídeo Beleza Guarda Bom Beleza Pura 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 Aba Pura Cortamos bem o barranco Está indo bem Valeu Valeu, eu dei o teu e já deixa pra lá mesmo Não sei nem qual que está Dispensando já o povo Pô, magata ainda foi né Agora é o mago galera O mago está gravando Então bora acompanhar no canal do mago Também galera, beleza? Bora lá acompanhar, fazer uma simulada na visão do funcionário O bicho gosta do John Deer Mas já está até com o uniforme do John Deer Lá Você que eu aproximo mais aí Rafa? Ah, mas é só um pouquinho para você nem mexer Eu acho que mais uma já enche aqui Valeu 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 Depois deve estar liberado né Isso, liberado, todo mundo liberado. Tapezeiro, turma, fechar a lança. Fechou! Vamos pôr o bar, então. Combinado de fechar. É os guris, pai. Já vou pular no meu boleiro. Meu Deus do céu, devagar, Zeca. Segura. Show demais, turma. Vamos embora. Carrega mais uma aí, Rafa. Rapaz, já estou descendo. Ah, então beleza. Vou ficar por aqui. Beleza, beleza. Tô indo pra madeireira lá descansar. Boa noite pra vocês todos aí. Valeu, valeu, até mais, boa noite. Boa noite. Tô com uma fome, turma, que cê é louca. Fome, fome, fome mesmo. A barriga chega a estar doendo. Retrim tá aprovado, né, galera? Só mexendo naquelas coisinhas ali que eu falei, né? São algumas coisas pequenas aí pra fazer, mas faz parte. E aí tá tudo certo e nada resolvido, né? Páscoa. Música Tchau. 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 . Isso aí, galera. Quero aproveitar que foi finalizado. Vou mostrar pra vocês a obra. Como é que ficou. Aberto já. O pessoal tomando café. Olha o barulho. Show de bola, turma. Então, aqui a saída do drive-through. Faz o pedido lá. Entra, passa, pega, passa por trás. E sai aqui, beleza? Aí a gente plantou umas flores aí, né? Pra ficar mais bonito. Jogou uma brita aqui. A saída da parte a pé, né? No caso, né? Você sai sem o veículo Pode tomar um café aqui Olha aí, ó, que show Aqui, toma um cafezinho, bem de boa E aqui o drive-thru, né? Então, fazendo pedido lá e já vão Sair por lá, beleza? Show de bola E é isso aí, galera, então vamos ver quanto vai dar o retorno, né? Eu vou vir gravar daqui a pouquinho A hora que estiver escuro, pra vocês verem A noite, como é que fica, né? Se fica bonito Se a gente vai precisar colocar mais iluminação aqui Ou se tá tranquilo, beleza? Vamos aguardar ele, daqui a pouco a gente volta com o vídeo Aí, pessoal, tamo voltando agora Mais tarde um pouquinho, ó, pra mostrar pra vocês Asa, olha que show Bonito, turma, ó Nossa senhora, curti pra caramba, hein? Aqui fica... Ah, tem uma parte De café aqui também Bem iluminado, né? Bem bonito Ficou bom Acho que dá pra nós colocar só umas iluminaçãozinhas aqui, turma Vamos aproveitar que tamo aqui já Vamos fazer isso Aquelas de chão, sabe? Luzes Olha aqui, ó Essas de chão aqui Eu acho bonito, pô, né? Então a gente vai colocar aqui, ó É, luz cara, né? Isso é doido, mano 350 conto cada um Mas ficou um negócio show, né? E aqui é um investimento que vai Valer a pena, né? Tem retorno Aqui não vou colocar nada, né? E aqui agora? Realmente é bem caro, né? Mas faz parte, turma É assim mesmo, né? Olha, ó Nossa, dá outra cara, né? Pro ambiente, ó Isso aqui que seria legal E colocar, né? Beleza É É isso aí mesmo Não tem o que fazer Essa daqui Fica bonitinha, né? Ficaria pouco Árvore, né? Não vamos achar nenhuma luz Que fica top, hein? Retorzinho Fica uma massa, né? Mas O bicho vai ficar flutuando aqui Enfim Deixa assim mesmo Parar de inventar moto Tá bom, né? É isso aí Finalizamos o investimento Fizemos a nossa cafeteria Acho que ficou Lugar bacana Né? Cafeteria do Rafa Não, vai ser Cafeteria Cor de Rafa, né? É tipo uma rede Cor de Rafa Aqui, ó Cor de café Show De bola Mas é, espero que tenham gostado De mais um episódio Dei a fazer na simulada E valeu, falou Turma Até a próxima, hein? Fui